Fala galera, como é que tá? Eu vou dar uma dica rápida aqui pra vocês, duas dicas na verdade, tá? Muita gente me pergunta e já, várias pessoas já viram, né? Isso não é novidade pra muita gente, mas é uma dica pros amigos que tem me perguntado aqui no canal e não tem encontrado vídeo ou não olharam essa dica de como que eu faço o corte em cima da bancada, tá? Com a serra de trilho, né? A GKS ou tanto faz a SP6000, né? Com o trilho, como que é feito o corte e o que que eu uso, tá? Existem outros vídeos aí, outras dicas, né? De outro pessoal aí que também já bolou até bancada pra isso. Eu faço essas ripas aqui de corte de 3cm, tá? Com sobra de MDF, tá? Aqui tá na extensão da bancada, né? Essa aqui tem 275cm que é a largura da chapa. Eu coloco essas ripas de sacrifício em cima da bancada aqui de 18mm, tá? Pra evitar de cortar a bancada. Então a chapa vai em cima aí, tá? E quando eu vou fazer os cortes na largura da chapa, tá? Eu uso essas ripas ao comprido, né? Que aí o corte vai assim, nesse sentido. E eu tenho também outras que ficam ao contrário. As ripas ficam ao comprido, assim, né? Esses sarrafos, essas ripas ficam ao comprido. Aí com dois metros, mais ou menos. E aí a chapa vai em cima e você faz o corte ao contrário. Aí não tem perigo de ficar tremendo nem nada, porque a chapa vai em cima aqui, tá? Então é assim que eu faço. Sempre corto uns sarrafos, assim, umas ripas aí, de 5, 3cm. Sempre tenho isso aqui na oficina, que aí eu largo a chapa em cima e venho depois fazendo os cortes que vocês já viram em outros vídeos aí. Com a serra de trilho, né? E outra dica que eu quero dar pra vocês aí, que a galera aí com certeza, a maioria já sabe, mas eu vou falar aí pra galera, vou vir até aqui, ó. Eu tô com a chapa aqui em cima do carrinho, né? Acho que vocês já viram esse carrinho aí, tá? É um carrinho de transporte. Agora esse carrinho vai lá pra dentro da oficina, né? Pra cima da bancada lá. Lá tá a bancada. Mas antes, aqui até uma chapa, fibra verde aí, uma chapa dessa resistente à umidade. Ela tem esse, essas farpas aqui, né? Essa ranhura aqui, que machuca bastante a mão. Então sempre antes de eu levar pra máquina, tá? Eu tenho um taquinho de lixo aqui. Eu sempre passo esse taquinho de lixo aqui, tá? Pra quebrar esse... Ó, se dei uma passada ali já melhorou. Né? Ó. Pra quebrar essa lasquinha que fica aqui, que corta bastante, pessoal. Tá? Ali dá pra ver, ó. Tá? Então, ó. Ó lá. Viu? Então sempre faça isso pra evitar cortes aí na hora que tu tiver manuseando a máquina. É... Manuseando a chapa na máquina, né? É... Vai facilitar, tá? E aí, muitas das vezes, a gente passa lixo aqui e fica tão bom o acabamento, que nem precisa destopar, assim, tirar uma tira aqui do MDF, tá? Dependendo do local que vai ficar no móvel, nem é necessário, tá? Porque, geralmente, aqui mesmo, ó. Você pode ver que não tem nada quebrado. É só um excesso da lâmina que ficou, né? Então, é bem possível você, muitas vezes... Ó, muitas vezes até utilizar, tá? É... O MDF sem cortar. Ali, sem ter que tirar, sem aplainar. No caso, tem gente que passa na desengrossadeira. Aliás, na plana, né? Outros aí preferem tirar uma lasca aqui, tirar uma tira aí pra começar o trabalho. Eu faço isso. Eu tiro uma tira aqui, tá? Eu nem tenho desenpernadeira aqui no oficina. Então... E muitas vezes não é necessário, né? Dependendo como vem a chapa, tá? Então, é uma dica. Use aí um taquinho de lixo aí pra evitar, né? De cortar a mão aí, né? Mais uma dica pra vocês aí. É isso aí, então, galera, tá? Vou começar uns cortes aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Espero que tenha sido útil aí pra galera que tá começando. A gente sempre foca aqui no canal a galera que tá começando na marcenaria, tá? E as novidades logo, logo vão estar aí. Tá? Um bom início de dezembro pra vocês aí. E logo, logo a gente vai estar com as novidades aí do curso, tá? Que ainda tá em produção, mas logo, logo vai sair. Aguardem. Um grande abraço aí e fiquem com Deus.